Bora descer ele! Tu vai pagar a promessa! Só se for o derramo mesmo! Bora! Quer ver ele abraçar com pau? Ele gosta de abraçar pau! Bora! Bora! Pega! Bora! Bora! É lá! Naquela de lá! Olha essa aí mesmo! Sai daqui! Vai! Vai! Bora! Vou pagar a promessa! Hahaha! Hahaha! Vai! Hahaha! 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 Pagar a promessa! Hahaha! Bora! Agora ele pagou! Hahaha! Ai meu! Ah! Hahaha! Não! Vai te enrolar! Tem que pegar ele assim! Tu dá doido! 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 Vai o que? Não pode não! Você não pode! Não! É! Ó! A gente tem que ser homem cara! Promessa! É promessa! Ó! Tu vai ver! Uh! Tu vai ver! Tu vai ver! Tu vai ver que a vida vai mudar! Depois disso aqui ó! Tava meio atrasado os três! Vai dar uma melhorada! Não! Eu não estou voando! Porそして! we're down! Dewlin! He! He! vino's! Vamos! Promessa paga! Graças a Deus! Hihh! Hahaha! Promessa paga! Hahaha! Puta das duas mudanças, ólho faktor Pronto meu povo, tá paga! Um abraço aí para todo mundo, fala aí que a promessa está paga mesmo o façado, mas está. Não, não está não. Não está não. Por que não está valendo? Foi pelo meu coitão. Foi pelo meu coitão. Não foi pelo teu coitão? Não. Olha o jeito que essa água é bonita, olha. Aqui está o boi. Olha, é porque o boi passou aqui e deu, olha. O que é o boi? O que é o boi? Olha aqui. Olha aqui. Tu está pegando é o boi que nós estamos aqui te dando banho essa hora. Não, olha, olha. Ela é funda. Oh. 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 Aqui. Agora não, mas eu vou vim aqui tomar um banho aqui. Olha. Cadê? Olha. É funda. Oh. Toma, meu povo. Eu não. Eu não. Aqui eu vou muito. Oh. Oh. Eu não vou com a mão. Ah, tem que sair. Eu não comi. Por que? Porque tu não comi não é o barrigo para pegar. Por que? Amadilha. 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 Amadilha, foi? Não. Foi. Foi. Eu queria te convictá-lo de um garrafo aí do... Tá uma vergonha, Eto. Se tu não for forçado, não faz. Então, às vezes é obrigado a ele forçar a barrigo para tudo. Mas ele banho lá não. Hã? Ele banho lá não. 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 Tu banho lá não foi até quanto tempo aqui? É. Então, meu povo. Ó. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Mal pago, mas tá pago. Tá bom. De bota, de abelha, de tudo. De tudo. É. Meu povo, o que vocês acharam aí desse banho aí? Forçado. Não, amor. Foi forçado. O dia que eu peguei a uva também aí. É. É. Mas tá bom. Tá bom usar? Tá. Então tá meu povo. Comenta aí meu povo. É. Anima. Comenta aí. Ó. Tá vendo como é que é? Tá vendo o que? vaiqueiro. Tu não faz eu jogar as pedrinhas no cê não. É. O povo tem aqui ó. O povo tem aqui ó. O povo tem aqui de cor de rosa. Cor de rosa? É. Mas tem azul tem outras cores também. Tem. Tem verde. Tem verde. É. Meu povo. Ó. Foi obrigado por fazer isso. Foi o jeito. Não teve outra opção. Eu não mergulho aqui porque eu não continuo lá. É verdade. Meu povo. Ó o segredo do vaqueiro. Ele não consegue mergulhar. Ele só fica com água até aqui ó. É. Se você mergulhar aí é perigoso ele morrer antes de mergulhar. Aqui é o. É. É o maú. Ele aqui tá no mundo. Eu. Ele não mergulha não. Mergulha não. Aqui tem ninguém aí né não. Meu pai vai mergulhar. De nada. Vamos morrer. Não. Não fala pelos outros não. Tô falando é tu. Tô falando é tu. Ah não. É. É. Tá bom. Ó. Passa pra cá vaqueiro. Vem mais pra cá. Tu tá igual bode mano. Fica uma ralinha. A água aqui tá bonita. Eu. Eu. Não dá tempo de tu afogar não mano. Nós pega tu antes de tu afogar. Não pô. Eu tô com medo de tu pegar na minha boca e queijo pra minha boca. Seu focinho. Vaqueiro. Tá aí meu pô. Não. Não. Tem quem filma aqui. Tá bom. Tá bom. Depois não vai vir aqui tomar um banho não amigo. Não. 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 Já finalizou. Não. Não. Tá bom. Tá bom. Bora. Meu povo. Tá aí falado. Tá. Olha. Cuidado que eu tô te olhando porra. Cuidado. Mas. Mas. Moleque. Meu povo. Foi obrigado por fazer isso. Nós tavam devendo. E o vaqueiro. Ele. Ele. Ele tem a hora que ele é ruim pagador. Vaqueiro. Promessa. Promessa. Promessa a gente paga pô. Só me dá outra bota. Outra bota. Outro cunhão. Cunhão. É cinto vaqueiro. É cunhão ainda. Só me dá outra bota. Ei. Meu povo. Foi obrigado. Dizem que foi obrigado. Mas tá valendo. Aí depois meu irmão. Aí dá budinho incapaz. Dá budinho incapaz o que? É. Não. Ó. Fiz mal. Tem mal. Vem mano. Vai o brilho. O brilho. O mato mortocando. O que ele arranha. O que ele arranha. O que ele arranha. Ele encararizinho. Pegou o cabelo. Ele tu viu. Nós piscando o zóio. Nós tendo. Era para nós fazer na vinda. Para tu mexer com gado. Tudo molhado. Olha. Nós tínhamos feito bem para tu. Não tinha. O solão queito. Porque tava quente. 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 É isso. É uma da boa. Estou todo molhadinho ali mexendo com gado, mas com calorão. Estou de molhadinho, mas não é que eu quero morar aqui. Bora, bora, bora. Ó meu povo, um abraço aí para todo mundo, fica com Deus. Não, calma. Comenta aí, meu povo. Comenta aí, meu povo. Que vaqueira, quer me banhar uma vaqueira? Que vaqueira o vaqueira? Que vaqueira que quer vir aqui? Ai, o piquenique. Piquenique? 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 Meu povo, um abraço para todo mundo. Fica com Deus. Despede o povo aqui, o vídeo vai ficar grande demais, não vai nem botar não. Vai dar de colocar lá não. Tchau, meu povo. Conheço de companhia, clicar no canal. Ró rico e a dagueira. Pronto. Que a gente, ela vem com banho. A maravilha do rão. O rudo. Desculpa no que, boraqueira? Porque o bão não tá comendo nada ai não. Não, você ia comendo nada, você não pagava? E o bralho, de puleca. Não, ainda pode. Mais um baralho. Tchau, meu povo. Ada tem outro da relávia. Bater risco 25 mil 25 mil? É, 25 mil O que que tem? Vai ter uma energidade boa Então pronto, meu povo Um abraço pra todo mundo Fica com Deus E diante dessa beleza aqui Descendo, ó Tá vendo? Tchau, meu povo Tchau É, eu tô começando Bater risco Vai ter uma energidade boa Meu, o povo já falou Tu parece que bebeu? Vou comer Não vai promessa não É Tchau Tchau, tchau Fica com Deus Valeu Fica aí no canal Curte, comento e compartilho Tchau, tchau Tchau, meu povo Tchau, tchau